O missionário faz acusações e registra BO contra a pastora Renale da Lima. E essa confusão toda começou após vazar uma informação sobre o suposto noivado da pastora com o seu baterista. Nessa quarta-feira, o missionário Henrique Lima surpreendeu os internautas ao registrar um boletim de ocorrência contra a pastora Renale da Lima. A decisão foi tomada após ele receber uma ligação da religiosa o expulsando e proibindo de entrar na igreja Atos 2, a qual ela é pastora-presidente. Segundo Henrique, a pastora o chamou de câncer e disse que ia fazer uma medida protetiva contra o missionário. E toda essa confusão aconteceu após vazar a informação sobre o suposto noivado da pastora com seu baterista, apontado de ser o pivô de sua separação. Após as informações repercutir em sites de notícias do segmento gospel, Renale da ligou para o missionário e foi bem clara ao expulsá-lo da sua igreja. O missionário disse que a pastora é arrogante e ignorante e grita com os funcionários e com a sua própria mãe. Será que o missionário, que é amigo de Renálida, está apenas magoado com uma briga que eles tiveram? Todos sabem que essa não é a primeira vez que os dois brigam, mas depois voltam a se falar novamente. O que você achou das acusações que o missionário fez contra a pastora?